Estou de volta para a gravação do vídeo 153 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. Especificamente o vídeo 33 consecutivo, pensando na segunda fase do Rio Grande do Sul, que vai acontecer no dia 4 de agosto, e na segunda fase de Santa Catarina, que vai acontecer no dia 15 de setembro. E não esqueça que nós temos revisão de festa tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Vamos lá? Olha só. Hoje eu vou imaginar que o cara perguntou na sua segunda fase. Valeu aqui. Na sua segunda fase, é o seguinte. É possível que o físico requisite das instituições financeiras informações bancárias sobre os contribuintes sem que haja intervenção do Poder Judiciário? É possível a Receita Federal requisitar informações de você que está me assistindo? Informações bancárias, sem que haja intervenção do Poder Judiciário? Sim ou não? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre esse assunto lá no ano de 2016? Especificamente, no dia 24 de fevereiro de 2016. Informativo 815, aliás. Ação direta de inconstitucionalidade 2390. Senhores, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte. Vou ler para vocês aqui e prestem bastante atenção. Resumindo, eu vou dizer que sim, tá? Que é possível a Receita Federal e, eventualmente, a Receita Estadual, Receita Municipal requisitar essas informações. Só que vários, 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 vários são os requisitos para que isso possa acontecer. Vou ler para você aqui, então fica muito presente. Fique muito presente para isso. Olha só, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem requisitar diretamente das instituições financeiras informações sobre as movimentações bancárias dos contribuintes. Esta possibilidade encontra-se prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 105 de 2001, que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isto porque esta previsão não se caracteriza como quebra de sigilo bancário, ocorrendo apenas a transferência de sigilo dos bancos ao fisco. Comentário feito aqui pelo Mácio do site de Zerudireito. Muito relevante, principalmente pelo seguinte. Ele entendeu muito bem o que aconteceu. Na verdade, o Supremo não disse que a Receita pode quebrar sigilo bancário. Na verdade, o que o Supremo interpretou é que, por força da Lei Complementar nº 105 de 2001, e seu devido decreto regulamentador, a Receita pode, em determinadas condições, requisitar diretamente, por exemplo, a sua movimentação bancária, e isso não ser caracterizado como quebra de sigilo bancário. Por isso que ela pode diretamente ser intervenção do Poder Judiciário. Quer ver? Vou continuar a leitura. Vale ressaltar que os Estados-membros e os municípios somente podem obter as informações previstas no artigo 6º da Lei Complementar nº 105 de 2001, uma vez regulamentada a matéria de forma análoga, de forma igual, ao Decreto Federal nº 374 de 2001, observado os seguintes parâmetros. Então, assim, o Supremo falou que a Receita pode, porque, além da Lei Complementar nº 105 de 2001, nós temos um decreto regulamentador nesse sentido, que é o Decreto 3724 de 2001. Mas, se os Estados quiserem fazer o mesmo, eles também precisam expedir um decreto regulamentador, igual ao Decreto 3724, e seguir os seguintes parâmetros, que não são poucos, preste atenção. Olha só, primeiro, tem que ter pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado. Então, é importante dizer que eu preciso de um processo administrativo instaurado nesse sentido. Segundo, Prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os demais atos, garantindo o mais amplo acesso ao contribuinte, do contribuinte aos autos, permitindo-lhe tirar cópias, não apenas de documentos, mas também de decisões. Terceira informação. Terceiro requisito a ser observado. Primeiro é a pertinência temática. O segundo é a prévia notificação do contribuinte quanto ao que está acontecendo. O terceiro é a sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico. Ok? O quarto é Existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso. Então, ó, Existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso. E, finalmente, estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de desvios. Então, cinco observações. Pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto da cobrança no procedimento administrativo instaurado. Depois, prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os demais atos, garantindo o mais amplo acesso do contribuinte aos autos, permitindo-lhe tirar cópias, não apenas de documentos, mas também de decisões. Sugestão do pedido de acesso a um superior hierárquico. Existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso. E, finalmente, estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e de desvios. E mais, a Receita Federal, segundo o Supremo, já pode requisitar das informações bancárias porque possui esse regulamento. Trata-se, justamente, como nós falamos aqui, do Decreto 37 e 24 de 2001, acima mencionado, que é regulamento do artigo 6 da Lei Complementar 105 de 2001. E aí, detalhe, o artigo 5º da Lei Complementar 105 de 2001, que obriga as instituições financeiras a informarem, periodicamente, à Receita Federal as operações financeiras realizadas acima de determinado valor, também é considerado constitucional. Supremo Tribunal Federal, Plenário, ação direta de inconstitucionalidade 2390, Distrito Federal. Ok? Além disso, o Plenário do Supremo também julgou isso no RE 601-314, com a relatoria do ministro Edson Fachin. Ok? Tudo no informativo 815 do Supremo Tribunal Federal. Créditos aqui, pessoal, pela organização, é o pessoal do site Dizer o Direito. Ó, voçado do Dizer o Direito, um beijo no coração, vocês são feras pra caramba! Então, sempre que eu uso aqui alguma informação, mesmo que seja compilação do julgado, gosto de citar porque realmente são muito feras. Senhoras e senhores, vamos agora pra mais uma dica transformacional, pra mais uma estratégia de poder que sempre rola nos vídeos por aqui. A estratégia de poder é a seguinte. Se você continuar sendo a pessoa que você foi até aqui, será que você vai chegar no próximo nível? Me responda essa pergunta. Se você continuar sendo quem você sempre foi, você vai conseguir chegar no próximo nível? Sim ou não? Me responda aí. A verdade é que para ser quem você nunca foi e para ter o que você nunca teve, você vai ter que fazer o que você nunca fez e ser quem você nunca foi. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Você é o reflexo dos seus rituais, você é o reflexo dos seus hábitos. Então, se você quer ser uma pessoa diferenciada, simplesmente, se você quer alcançar os próximos níveis da tua vida, o meu conselho para você é estabeleça hábitos que te levem ao sucesso. Faça alguma coisa 90 dias consecutivos, sábado, dia sábado, dia sábado, feriado, e você vai perceber que a marca do verdadeiro campeão é a consistência. E quando você faz algo seguidamente, o resultado vem. Beijo no coração, tamo junto. E lembre-se, hein? Nós vamos fazer a revisão lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Beijo no coração e vai que dar!